Mano Menezes, o novo técnico do Palmeiras, foi apresentado hoje, mas uma parte dos torcedores segue na bronca com a diretoria e alguns jogadores do clube. Enquanto o novo treinador era apresentado, membros de uma torcida organizada protestavam na frente do centro de treinamento do Palmeiras e batiam nos carros dos jogadores. O principal alvo era o diretor do clube, Alexandre Matos. O torcedor tem o direito de se manifestar, aqui ninguém quer contestar o direito de ninguém, mas nós vamos trabalhar para que ele seja feliz. A chegada de Mano Menezes dividiu a torcida. Alguns palmeirenses rejeitaram a contratação do treinador pela história dele com o rival Corinthians, mas Mano minimizou a insatisfação de parte da torcida. O trabalho é que vai dizer se as coisas vão andar bem. E nós sabemos, se andarem bem, o torcedor é o primeiro a reconhecer. Mano Menezes estreia nesse sábado contra o Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.